Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Rosana, educadora em atividade física e esportiva do Sesc Piracicaba. Venho convidá-los para um desafio, o famoso Bring Selly Up. Você conhece? Se você não conhece, essa é a sua oportunidade. São exercícios de agachamento. Toda vez que a música fala up, estaremos em cima, down, segura lá no agachamento. Agachamento simples, pernas afastadas, mais ou menos na largura dos seus ombros. Quadril levemente para trás na hora do agachamento, agacha e sobe. Vamos lá? Aê! Participe e marque a hashtag Semana Move. Vem com a gente! Tchau, gente!